CROX GAMES Porque você tem que voltar e conseguir várias pecinhas pra abrir novas fases Isso é um pouco chato Mas, mas vamos lá, né? O que me parece aqui é que o Tails aí descobriu uma forma de se comunicar com a M E pra isso vai precisar a gente enfrentar vários monstros inimigos, vivi-robôs Nas fases sinistras, né? Agora nós temos os quatro personagens à nossa disposição Aqui é o Tails, o Sonic, o Knuckles e a outra bichinha do Bomberã Que eu esqueci o nome dela agora É uma infelizinha aí Então nós temos quatro personagens à nossa disposição E nós temos que agora encarar mais uma fasezinha aqui da hora Vamos ver aqui o que eles vão falar E descobrir que tem cristais na fase Galera, eu tenho que voltar depois pra poder procurar esses cristais com calma Eu só quero passar aqui a fase pra vocês, pra vocês verem E depois, né? Eu volto e pego tudo de novo É tenso É um Sonicvania, né? Estilo Castlevania com Metroid isso aqui, né? É que eu vá e volta desgramento, velho Mas tá valendo, vamos lá Essa é a fase, eu vou metendo aqui na fase Partiu o gameplay Eu tenho que pegar isso aí, cara Mas eu não consigo achar muita coisa, não É complicado E eu deixei essa nova cara aí, galera De gameplay do 3DS Botando a tela um pouquinho maior ali na lateral Acho que ficou melhor assim, né? Deixa nos comentários aí que vocês acharam aí Isso é importante, galera Pra gente melhorar a nossa gameplay Bom, eu mudei os comandos aqui Cara, eu tô meio perdido um pouquinho Então não repara a minha inabilidade aqui Porque eu tô meio perdido nos comandos aqui Deixa eu ver o que esse bicho aqui faz Ele dá um soco aqui Olha só que bacana Agora tem uma tela no ladinho ali, ó Dá pra ver melhor, né? Eu deixei muito pequenininho nas outras gameplays E essa aqui dá pra ver melhor O mapa E tudo certinho Agora dá pra identificar melhor aí O que tem na outra tela, né? Às vezes vai aparecer uma setinha do mouse aí, galera É porque no emulador de 3DS, né? A gente usa o mouse, né? Pra usar o lugar do clipinho da caneta, né? Então A gente vai usar o nosso mouse da vida Mas vamos lá Vamos seguir Esse é o Sonic Canela seca Partiu Sonic É o nosso bichinho azul Bom demais O jogo, cara Legal Porém, né? Tem aquela questão que eu te falei, né? É um Metroidvania Isso deixou o jogo um pouco Um pouco joadinho, cara Mas tem que ficar voltando O ruim, sabe o que é? O ruim é o seguinte Já viu no mapa ali? Se você por um acaso Errar o O local E entrar num lugar que te joga, né? Como Como aquele negócio De velocidade ali Te jogar O meu Deus O teu botão errado É o A E te jogar Pra frente Você não tem como voltar, cara Então se Se o cristal Tava ali do lado E você deu um vacilo Já Era, mano Já era Mas aqui agora O intuito É somente Passar a fase aqui Eu só vou passar a fase, né? Tô seguindo aqui Tentando passar E mostrar pra vocês aí Que o jogo É maneiro É divertido Ó, isso aqui é pra trocar de lado Por exemplo Se tivesse aqui Um item secreto aqui E eu Por um acaso Não vi E não peguei E ativei ali O negócio Trocar de lado Ali, ó Eu vou pro outro lado E não vejo E depois Não tem como voltar Em certas partes Não tem como voltar Deixa eu ver Não tem como voltar mais Aí eu tenho que começar A fazer o quê? Fazer a fase de novo, cara É Se eu perdi lá Ferrou Aí danou-se Mas tá valendo Agora aqui Eu posso usar O Knuckles aqui Pra cavar os buracos, mano É Knuckles Vou mudar aqui a tela É Pra esquerda Knuckles Perto Achei Menino O cara bate e volta Vai de novo Aí Vai cavando ele Filho da rapariga Ele quebra a pedra ali Mas a pedra Rapidamente volta É Eu não posso Loco Agora eu vou trocar Pro Tails Olha só Que doideiro Isso aqui Tá trocando Os bonecos Aqui Não é Não é fácil Não Vamos de Tails Sobrevoando Com calma Precisão E precisão O nosso Eu chamo esse bicho Desculpa E agora Tem um Que Vamos ter que usar De novo Aqui É O nosso Knuckles 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 Carve o buraco Vai seguindo Aqui Tem um tempo ali Também Outra fase Para vocês Olha que maneiro Isso aqui Isso aqui É bom demais Bora deslizando 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 Os jogos do Sonic São todos muito bons Né cara É nostalgia Isso aqui É bom demais Mas eu gosto Dessas versões Assim Laterais Os 3D Não é tão divertido Quanto Os mais Retros Digando Da fim Toma Soco na voreia Se vocês verem Por exemplo Agora eu tenho que usar Aqui a menina Do Do bumerangue Rapaz Esqueci o nome Dessa menina Esqueci mesmo Seleciona Desgama Aí Tem que apertar E segurar Pera aí Menina Pera aí Vai Aí ó Segura Que vai Oh Soltei o botão Agora vai Eita Só Ah moleque Foi Assim Mata Esse robôzinho aqui Mano Só um chato Cara Isso A gente tira Dando pra caramba Eu mudei a configuração Aqui Eu tô me Viajando Cara Porque Ó Mudança No meu PC Aqui Aí eu Tirei aqui Alguns arquivos Eu acabei até Desconfigurando Algumas coisas Aqui Eu tive que reconfigurar Ai meu Deus Vamos subir lá Vamos subir lá Vamos subir lá Minha filha Dá dói Pulo Galera Isso acontece também Eu jogo muitos games E como eu prometi Trazer muitos games No canal Então as vezes Eu tenho um tempo De jogo De outro game Aí eu fico um tempo Sem jogar isso aqui Quando eu volto Eu fico essas arreias Aqui E aí a gente fica Passando vergonha Aqui Na gameplay Tá valendo Faz parte Ah bolado Eu troquei o comando Fui seco No botão errado Vai menino Vai menino Eita Nós Três mil horas Depois eu subo ali Tem uma pecinha Ali em cima Galera Ó Vocês viram ali Vou ver se eu consigo Voltar pra mostrar Pra vocês Ó lá Vou lá Mostrar pra vocês Tem uma pecinha Em cima Que eu acho Que eu tenho Que pegar É importante Ó lá Olha em cima Ali ó Ó lá É a cartinha Ali Eu tenho que ir lá Pegar aquela parada Ali Então eu tenho que Pular Na paradinha E lá E voltar Vamos lá Bichão Não erra agora não Vamos lá Aí ó Isso aí Tá vendo Uma cartinha aqui Uma engrenagenzinha Show de bola Bora Vamos trocar de lado De novo Aí ó Sete no mouse Apareceu ali Tchau Muito bom esse jogo Galera Legalzinho mesmo Aqui ó Posso ir com o Tails Tá vendo? Tem dois lados Pra eu ir Pra cá Com o Tails E pra cá Com o Sonic E agora O que eu vou fazer Cara Se eu for pra cá Com o Sonic Deixa eu ver O que tem pra cá Meu Deus do céu Aí Vou voltar Vou voltar Vamos lá com o Tails Primeiro Vamos com o Tails Vamos com o Tails Depois eu vou lá Com o Sonic Meu filho Meu filho Não é possível Você consegue subir ali Aí Aí agora eu acesso O que loucos O legal Ó Eu gosto de jogo assim Que te exige É usar todos os personagens Né Inclusive Quando eu jogava Com meu irmão Algo Cracks A gente jogava os jogos Tudo junto Né cara A gente Cresceu jogando videogame Antigo Se amarrava videogame Não é toro Que a gente tem um canal Né E aí quando a gente jogava Assim a gente sempre escolhia Os personagens Né Cada um escolhia um E nesses jogos assim Que podiam trocar Toda vez que tinha que trocar É Aí o A gente passava o controle de mão É rapaz É as regras que tinham aí Na infância Pra gente jogar junto Sempre jogamos junto O videogame É vida Tem uma outra pecinha ali Será que eu vou conseguir pegar O Tails Ei Que me queimei o Rabicó O Tails Não sei se eu vou conseguir pegar não Eu acho que eu vou tentar Com o Sonic Aí o Sonic é o cara Mais uma engranagem E tem continuação aqui Eita Esse bicho aqui é sim Filho do rapariga Vai jogar Ah não Meu irmão O Sonic Não vai lá nele não Vai lá Olha aquele policial maroto Ih ferrou Queimou meu Sonic Eita desgraceira Já vai embora Senão eu vou acabar Morrendo Rapaz Eu houve vontade de matar aquele peixe Mas eu vou embora Lazarenta aí Aí eu queria fazer isso aqui Com ele lá Mas não faz não Acho Pessoal Perdoe aí Um pouco do áudio Que é meio Meio estranho É porque ele é emulador Emulador né galera Emulador não é 100% né E gravar isso aqui Direto no 3DS É meio complicado né Então a gente tem que usar o emulation Isto garoto Vamos trocar de novo Troca troca Infeliz O Tails O Tails é meio barrudão Fortão aqui Só que ele é meio lento Parece que Comeu muito E tá 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 com o intestino preso Parece que o cara não quer andar Olha só Ah meu filho Vamos com a menina aqui Vamos com o Tails Não com o Sonic Sonic O Sonic é mais rápido Vai Sonic Acelera tio Aê Bonito de ver isso aqui Isso aqui é bonito de ver Ó Vambora 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 Isso tudo só pegar uns anezinhos Aí tem aqui pra trocar de lado E tem aqui pra continuar Eu vou continuar Vamos continuar Mais um buraco aqui Ah voltei no começo Então vamos fazer de novo aqui Ficou bonito Ficou bonito né Repete Pessoal Eu vou fazer Fase por fase Porque Oh meu Deus Errei o negócio aqui É a gameplay do Sonic aqui Esse Sonic Ele é A fase Ela é bem grande né Você pode ver que tem ali Bastante tempo corrido E não tem jeito Cara A gente dá Faz essa cagada aqui De errar né Dá erro Aí demora mais ainda Então assim As fases são bem grandes Eu vou trazer fase por fase Porque O jogo é Demorado Então não vai dar pra fazer Gameplays pequenas não Infelizmente Se eu cortar aqui a fase No meio Fica estranho né Mas tem problema não Vamos lá Sonic Vamos lá meu filho Checkpoints Em dois caminhos Opa Um balão Vem de moeda Aquele robô Desgracinho Ali Ah Tô do outro lado Agora Voltei É um troca Troca de lugar Galera De área Poxa da rapariga Ai Tirando a sua avó Ai Sonic Tá Tá gripado Seu peste Vambora Aí Eu gosto Quando você corre Assim menino Aí ó É Muito maneiro Cara Esse jogo é bom É Só nos restos Trocar de lado Trocar de lado Então Partiu Pulou Que ninguém Viu Aí Garoto Mais uma vez Lá de cá Checkpoint Na vida Troca pro Tails Eita Nois Vamos pro Tails Meu filho Tem um negócio ali Que já vi Que eu vou ter que usar A bichinha do boomerangs Rapaz Eu vou jogar Esse boomerangs Aqui Ali o Sonic Dá pra passar Ah Dá pra passar Ah É aqui Que tá o negócio Olha onde tá A parada Peguei Meus Moedinhas Tá Vamos Ai Caiu no buraco Falta Vamos ver Ali pra Do outro lado Vamos jogar Os boomerangs Ó Um negocinho Aqui Camuflado Aí Falta Botei Meu filho Sobe Tem hora Que parece Que o boneco Não pula Parece Que dá um pulinho Meio Meia boca Um buraco Um buraco Pro Kinocos Vamos lá Entra aí Kinocos Não pula Não pula Interessa Esse bicho Aqui Eu podia Matar ele Mas Deixa eu ver O que tem Tem pra lá Outro buraco Bora Então Ali Bom Mais moedas Aí O Kinocos Dá um Soco No ar Isso é maneiro Galera Se você é novo No canal Se inscreve E ativa O sininho Marca Todas as notificações Que você vai receber Gameplay Bastante Nosso canal É repleto De gameplays De vários Games RPG Estratégia É tiro É aventura É tudo Cara É todas as plataformas Aqui A gente traz Em gameplay Jogos novos Jogos antigos Galera Relembrar o passado Nostálgico Que é muito gostoso De lembrar Jogos antigos Principalmente jogos de luta Que eu me amarro Muito Gosto muito De jogos de luta Sempre trazendo aqui no canal Além de outros games Também Então nosso canal É repleto De gameplays Pra você que gosta De games Gosta de assistir Gameplay Galera Você que gosta De curtir Eita É aqui o canal É A gente não fica preso Num jogo só A gente traz vários conteúdos Muita gente gosta De assistir Somente um tipo de jogo Né Essa onda de jogos mobile A gente fica preso A um game só Aqui não Cara Aqui Pai Eu tô errando Esse pulinho Aqui não acredito Aqui a gente traz Conteúdo De todas as plataformas Desde O Didi Desde do Desde do Ness Né Mega Drive Master System Até o Os jogos de hoje Atuais de hoje É claro que tem Alguns jogos que estão Muito caros Não dá pra comprar Eita Aí tem que esperar Baixar um pouquinho O valor E tem Rapaz Matou Passando Perrengue Desse negócio Que eu Fim da engrenagem Dua mãe Usar o meu Vou aqui Atrapalou até Meu raciocínio Aqui Meu raciocínio Foi abalado Mas então A gente traz aqui Muito conteúdo De vários games Vários plataformas Nintendo Wii GameCube Tudo Oh Achamos o cristalzinho E Espero que a galera Que gosta de jogos Quem já jogou Pra relembrar Quem não jogou Conhecer Tem gente Rapaz Às vezes eu posto um jogo Galera Sem sacanagem E tem pessoas Que nunca viram Nunca viram jogos Às vezes eu posto Um jogo de luta Aqui galera Caramba Não conheço esse jogo Ou às vezes eu posto Um jogo de De aventura Não conheço Não conheço a versão E assim vai É incrível Como Tem pessoas Que ainda não Conheceram Muita coisa Esse é o bacana Dos videogames Muito legal E eu sou muito fã De jogos de RPG Também Então Sempre vou estar No canal Jogos de RPG E site C Que está sempre Presente No nosso canal Se você que é inscrito Porque gosta Do site C Não saia Porque sempre vai Ter vídeo Aí galera Sempre tem Além Dos outros games Também Olha só Que fase grande 18 minutos De fase Até agora Eu não passei Eita Desgraminha Eu tenho que voltar Aqui depois Ainda tem isso também Vou ter que voltar Aqui depois Para poder pegar Os negócios Que eu deixei Para trás Mas eu gosto Muito Que a galera Comenta O que está achando Do jogo O que está achando Das gameplays O que está achando No geral Do nosso canal É importante O comentário De vocês Pode falar Bem Pode falar mal Também Porque as vezes Falando mal A gente aprende E faz O que Corrige os erros Que a galera Gosta mais Agora eu tenho Que entrar Aqui com o Tails No fim Entra aí Cadê o X Aqui meu Cadê o X Ah aparece o X Cadê o X Ah roubaram o X Aí apareceu Joga o troço Aí vamos brincar Então galera As vezes as críticas De vocês ajudam Demais Nosso crescimento Aqui As vezes em relação Ao áudio Som Imagem As vezes em relação Ao Até mesmo Os games Os pedidos Que vocês fazem Tudo eu anoto Tá galera Tudo eu anoto Com o maior carinho É Pra poder tentar Melhorar cada vez Mais o canal Tem canal que não é Não é meu Não é do meu irmão É nosso Nosso A gente traz Games Quem gosta de games É aqui É aqui O objetivo aqui Esse negócio É pegar esses Reloginhos Pra eu achar A peça Fundamental Que eu não faço Ideia De onde Está Mas é uma pecinha E soltei Os que tem Essa habilidade De usar Esse Submarino Coisas que No game Não tem nada a ver Um buraco Aqui com água Sei lá Um negócio Pra pegar Uma peça Eu não sei O que são Isso aqui É o passatempo É o minigame Me lembra muito Das fases Donkey Kong Isso aqui Ali é a saída Eu preciso achar A peça Onde é que está Isso Deve ser pra Pra cima Não está Deixa eu ver Não, não está Então deve ser pra cá Eu tenho alguns segundos Pra achar Ah, ali está Ela Aí, ó Mais uma pecinha Foram três Então, né Acho que foram três Show Muito obrigado Valeu Vamos pra próxima Tchau, fi Fica aí com esse negócio De água E vambora Vambora, Teus Estamos chegando No final Estamos chegando No final da fase Acredito eu Dezenove minutos Já não é possível Mais um anelzinho O legal do Sonic É isso, né Do game Porque Você pega as moedinhas Ali, ó Os anéis Então quando você se machuca Você tem essa possibilidade De Meio que ter uma vida, né Você pegar de novo os anéis Você não morre nunca Eita, nós Oh, meu Deus Já veio um desgraçado aqui Bicho ali Rapaz Ô, bicho chato Fogo Ih, quem vai queimar o Ravicola Deixa pro Teus Deixa pro Teus Teus tem um Tem dois rabos Se queimar um Sobra outro Aê, Teus Mandou ver Eu esqueço Dessa bombinha do Teus aqui Cara, ajuda pra caramba Essa bombinha aqui Oh, desgraçado Lazarento Todo meu dinheirinho Eu esqueço de usar isso aqui Sonic, meu filho Vamos lá E o legal do game É isso aí, galera Obriga você a usar Todos os personagens Isso É massa Vambora Eita, sou Passei no mundo de fogo ali Ó, a bombinha Eu esqueço de usar Maneiro, ó Facilita, né É, rapaz A gente vai jogando Vai esquecendo as coisas Depois tem que jogar direto É, muita gameplay Que eu faço, galera Às vezes esquece Algumas coisinhas Será que eu acerto o bumerangue lá Ah, menino Acertei, é Valeu O brilhante também mata o xin Abriu a porteiro Vou embora Bora Ah, cheguei ali É o final da fase Será que é o final da fase, meu povo? Mas tem uma passagem aqui ainda Tem mais um caminhozinho aqui Ah, aquele Lazarento aqui de novo Acho que eu voltei Ah, eu voltei, cara Eu voltei, voltei Passa o Lazarento Não tem nada pra cá Vai ver, Sonic Saída Tiro pra cima Tiro pro lado Pronto Só passar a fase agora, galera Passa uma fase aí Até que enfim Fase concluída com o sucesso Eu peguei quase nada aqui Faltou ainda Quatro cristais ainda É muita coisa Vou procurar depois Com mais calma E aí Quando a gente passa a fase Vem até o Adload E vamos ver o que eles vão conversar aqui Tiro pro lado Tiro pro lado Tiro pro lado Tiro pro lado E é isso aí galera, a gente encerra a nossa gameplay aqui, né? No próximo episódio a gente continua com esse jogaço top das galáxias. E vamos ver o que nós vamos abrir aqui, eu vou ter que voltar pra abrir mais fases. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar aquele like e seguir a gente lá no Instagram, beleza galera? Fiquem com Deus, até a próxima gameplay, aqui é Crocs Games, fui!